Por todo o mundo, há muitos lugares que são considerados sobrenaturais. É claro que uma coisa são rumores sobre vozes, gritos e passos ouvidos em lugares onde ninguém mais vive. Porém, outra coisa são fatos que comprovam a existência de algo além do real. Ou seja, além de nossa imaginação. Aqui nesse vídeo, iremos analisar alguns lugares famosos onde visitantes registraram imagens de fantasmas. As fotos foram analisadas por profissionais que comprovam a autenticidade das mesmas. A discussão sobre a possível manipulação das imagens pode ser eterna, mas as histórias sinistras e o ambiente aterrorizante desses lugares que nós iremos ver a seguir já são suficientes para deixar qualquer um morrendo de medo. O castelo de Edimburgo, na Escócia, no Reino Unido. Este sombrio castelo é o campeão do número de fantasmas. Lá estão o fantasma de Leon Piper, o tocador de gaita solitário que se perdeu dos labirintos do castelo e lá ficou após a sua morte. O fantasma do tocador de tambor do exército de Oliver Crowell, que passeia pelo cemitério local. Os fantasmas dos prisioneiros franceses e de cidadãos que morreram por causa da peste bubônica. Além destes, os visitantes dizem ter visto outros fantasmas por meio de choros e passos. E é sempre bom nós ressaltarmos que muitos visitantes, quando conhecem o local, passam mal durante todo o passeio. A plantação Martels, em Louisiana, nos Estados Unidos. Essa que é uma das casas mais mal assombradas da América, fica em volta de uma plantação, ou seja, de uma fazenda, que era muito povoada por famílias ricas durante o século XVII. Por lá foi avistado o fantasma da escrava Clow, caminhando livremente pelos jardins. Reza a lenda que o dono aprendeu enquanto ela escutava uma conversa pela porta e cortou a sua orelha. Clow ficou furiosa e preparou um bolo envenenado para ele, comido acidentalmente pela sua esposa e suas três filhas. O dono, desesperado, destinou a sua ira a todos os outros escravos da mansão, executando qualquer um que lhe parecesse suspeito. Por um outro lado, os escravos que foram castigados decidiram linchar Clow. Desde então, o espírito dela aparece de vez em quando e atrai à mansão pesquisadores do sobrenatural e turistas em geral. Queens House, ou Casa da Rainha, em Greenwich, em Londres, no Reino Unido. Nesta Casa Branca ficaram presas Ana Bolena, Catalina Howard, que foi a quinta esposa de Henrique VIII, Lady Jane Grey e a Rainha Isabel I. Até hoje, em uma das escadas da mansão, é avistada uma dama de cinza que passeia, mas não se sabe de qual das prisioneiras seria este tal fantasma. Em 1966, um fotógrafo chamado Ralph Hard registrou a silhueta do fantasma. Peritos da empresa Kodak confirmaram que a foto era legitimamente autêntica. Além dessa tal dama de cinza, na casa há outros mistérios, como, por exemplo, algumas pessoas que atestam escutar o canto de uma criança durante a madrugada. Outros também atestam ter visto o vulto de uma mulher que incessantemente limpava o chão de um dos corredores da mansão. Church Noby, em Northwickshire, no Reino Unido. Esta igreja sempre se destacou pela presença de fantasmas. Em 1964, um reverendo tirou uma foto do altar e, na hora de imprimir, descobriu um fantasma de mais de 2,75 metros de altura. Este mesmo espectro da foto tinha os contornos tão claros que sua autenticidade gerou muita controvérsia. Mas, após a verificação de especialistas, ficou conformado que não houve nenhum tipo de manipulação. Aparentemente, a imagem serviu de inspiração para o filme Pânico. A prisão Port Arthur, em Thamesa, na Austrália No século XIX, Port Arthur foi uma prisão onde faleceu um grande número de prisioneiros. Eles não aguentaram as péssimas condições de vida e de trabalho a que estavam expostos. Hoje em dia, este edifício, bastante destruído, não é a residência de mais ninguém, a não ser dos fantasmas que são vistos por lá. Durante as noites, é possível escutar passos e sons de portas abrindo e fechando. A região se transformou em um lugar muito popular para os amantes do sobrenatural. A mansão Winchester, em San José, Califórnia, nos Estados Unidos Esta casa foi comprada por Sarah Winchester, a nora do armeiro Oliver Winchester, em 1884. Após a morte de seu filho, depois de seu esposo, Sarah ficou sabendo por um conhecido e amante do sobrenatural que todas as desgraças de sua família eram consequência dos espíritos das pessoas mortas pelas armas criadas por um Winchester. Para que os espíritos vingadores não a alcançassem, Sarah redesenhou toda a casa e, após a sua morte, começaram a acontecer coisas muito estranhas no local. Sombras nos espelhos, barulhos de portas se abrindo, objetos movendo-se sozinhos e, de acordo com a versão mística, são espíritos que ainda estão procurando por ela, vagando pelaquele local o tempo inteiro. Esses rumores atraem muitos turistas, tornando a casa uma das lendas mais fortes da Califórnia. A Catedral de San David, no país de Gales A Catedral está em um local religioso por onde passaram muitos peregrinos, já que guarda as relíquias de São David, padroeiro do país de Gales. A foto, tirada em 2006 por Simon Estpost, supostamente aparece o santo com um escudo. Reza a lenda que ele lutou contra o diabo no teto desta mesma catedral. O sanatório de Warburley Hills, no Kentucky, nos Estados Unidos Um dos lugares mais arrepiantes e sombrios dos Estados Unidos No prédio funcionava um sanatório para tuberculosos Ele ficou famoso pelo Túnel da Morte Um corredor por onde os funcionários, em segredo, tiravam os corpos dos falecidos para que os outros não percebessem Justamente neste túnel foram vistos os primeiros fantasmas Além de espíritos de doentes, em um dos quartos vive um espírito de uma enfermeira que, quando grávida, descobriu que era tuberculosa e acabou se matando É isso aí meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações que está ali, bem ao lado do botão de inscritos Um grande abraço e até breve